Música O programa de hoje começa levando você até Novo Sobradinho, distrito de Toledo. Lá, um produtor de uvas está registrando a perda de mais de 80% da sua produção. E essa queda não foi culpa dele e nem do clima, mas provavelmente pelo uso de defensivos agrícolas aplicados em lavouras próximas às suas. Vejam só. Nesta plantação, o Iraldo já chegou a colher quase 22 mil quilos de uva em tempos de alta produtividade. Neste ano, a queda será drástica. A expectativa dele é colher entre 2 e 3 mil quilos apenas. A gente tem uma despesa mais ou menos entre 20 e 25 mil reais. Conforme a gente vê aí, talvez para vender uva aí, uns 6 mil, 7 mil, vai ter um prejuízo de 20, 25 mil reais. A gente deixa de ganhar pelo menos de 60 a 70 mil reais, né? O que mais desanima o Iraldo é saber que a queda na produção não foi culpa dele, nem do clima, mas sim pelo uso de defensivos agrícolas aplicados em lavouras próximas, que com o vento atingiram a plantação dele. É a chamada deriva, que acontece quando a aplicação de defensivo agrícola não é de forma correta. Esses venenos que vêm aí detonam tudo e a gente se dedica tanto. Este ano foi muito prejudicado. Produtor de uvas há mais de 21 anos nunca teve um prejuízo tão grande como este. A falha no desenvolvimento da fruta é visível. Nesse ano foi colocado no mercado um novo herbicida. E diferentemente do tradicional 2,4-D, que os agricultores conhecem, técnicos conhecem, esse produto é extremamente tóxico, até mais que o 2,4-D, aos cachos de videira. Ele causa um dano nas folhas e ramos, não são perceptíveis grandes danos, mas ele é translocado, ele é levado para o carro e a ocorrência de abortamento é muito severa. O aborto das uvas pode acontecer por diversos motivos. Entre eles, excesso de brotos, volume excessivo de chuva antes do florescimento, frentes frias ou pela planta se intoxicar com agrotóxico. Nas lavouras em Toledo, não só especificamente esse caso, ocorreram sintomas em folhas, indicando a intoxicação por herbicidas e também o abortamento de flores. O veneno faz isso. Folhas manchadas e cachos de uvas sem a mínima qualidade. É a DAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que fiscaliza a aplicação correta dos defensivos agrícolas. Constatado que essa aplicação na outra área, que não da sua, atingiu a sua cultura e causou danos, isso caracteriza deriva e ele procura a DAPAR, formaliza uma denúncia para a DAPAR e um fiscal da DAPAR vai até o local averiguar se procede a essa informação. Isso é de muita valia, porque ele faz todo o acompanhamento da cultura, desde a sua implantação, e ele conhece como ninguém o desenvolvimento e se houve alguma ação fitotóxica, que a gente chama, do herbicida, que não foi utilizado pelo produtor e sim que veio de outra área. A perda nessa propriedade é de mais de 80%, mas pode ir além. A plantação do seu hiraldo era a maior, mas infelizmente nos anos anteriores, a plantação, infelizmente, já havia sido atingida pelo agrotóxico. Aqui, tinham outras três fileiras de parreiral, que tiveram que ser arrancadas, no total, 500 pés. E a expectativa é que outras três fileiras também sejam arrancadas, aumentando o prejuízo da família. É uma produção familiar e os desafios são grandes. Enquanto filho é desanimador, você observar que não existe mais alternativas, praticamente, para esses pequenos agricultores. E a idade avançada também complica, né? Ai, a batalha é grande. Quando a gente levanta, eu já falo para ele, vamos rezar para começar bem o dia, porque senão se torna mais difícil, né? O problema maior da uva é quando o consumidor quer, ele quer cacho grande, cacho bom. A gente sempre tinha que oferecer, mas esse ano não dá para oferecer muita coisa.